Olá, gente! Hoje a gente vai falar de um tipo penal bastante comum nas delegacias, que é o crime de ameaça, que está inserido na seção dos crimes contra a liberdade pessoal, no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, que tem como redação ameaçar alguém, por palavra escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, com pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, e se procede apenas por representação. Pois bem, ameaçar alguém, o que é ameaçar alguém? É prometer algo ruim a outra pessoa. Mas isso por si só configura-se o crime de ameaça do artigo 147? Não. O crime do artigo 147 diz que ameaçar alguém por palavra escrito ou gesto, ou seja, não precisa ser só por palavra, pode ser através de uma carta, de um bilhete ou através de um gesto, e pode configurar o crime de ameaça. Hoje é muito comum você ver o crime de ameaça pela internet, através do WhatsApp, através do Facebook, Instagram. Você pode cometer um crime de ameaça ou ser vítima desse crime. Mas tem que ser o quê? Essa ameaça tem que ser algo ruim, um mal injusto e grave. O que é um mal injusto? O mal justo é um mal ilegal. Para explicar melhor o que seria um mal injusto, eu vou dar um exemplo do que seria um mal justo. Digamos que existe uma dívida. Existe uma dívida, existe o credor e existe o devedor. O credor vai cobrar essa dívida do devedor e chegando lá o devedor fala, não vou pagar. E o credor o ameaça, dizendo, se você não pagar, eu vou nas pequenas causas, eu vou cobrar judicialmente essa dívida. Pois bem, é um mal? É, porque ninguém gosta de ser cobrado. Obviamente, aquela pessoa não gostou, para ele é um mal. É injusto? Não. É um mal justo, porque é legal. É permitido você cobrar judicialmente. É uma ameaça, mas não é o crime tipificado no artigo 147 do Código Penal. E tem que ser grave. Esse é o grande problema. Muita gente vai a uma delegacia, é muito comum, faz ocorrência de uma ameaça que não é tipificada. De uma ameaça que não é crime, porque para configurar, o crime de ameaça tem que ser grave. Uma ameaça de morte, uma ameaça de atirar naquela outra pessoa, eu vou cortar o seu braço, tem que ser algo grave. Porque se não for grave, pode fazer o que? Pode gerar uma ocorrência policial, uma investigação policial, e pode-se chegar o que? A conclusão de que não é crime, mas já gerou o crime de denunciação calunhosa, que a pena é de 2 a 8 anos. Ou seja, aquele que era vítima, que foi fazer uma ocorrência de ameaça, registrou algo que não é crime. E aquele que era réu, passou a ser vítima de uma denunciação calunhosa. A vítima passou a ser réu, e o réu passou a ser vítima. Então, muito cuidado para você saber o que é realmente o crime de ameaça. Tem que ser ameaçar alguém, que isso por si só não se configura o crime, de algo ruim, de um mal injusto e grave. E essa ação é por representação. Se trata de ação pública condicionada, condicionada à representação. Só pode-se processar o réu se a vítima representar. Se a vítima falar, eu desejo, eu desejo que esse processo vá adiante. Aí, só depois disso, que o Ministério Público poderá denunciar o réu. Por ser uma ação pública condicionada à representação da vítima. Justamente pela pena ser baixa, de um a seis meses, a tramitação é no Juizado Especial Criminal. E existem algumas regalias que o réu tem direito, se ele, obviamente, estiver dentro de alguns requisitos. Por exemplo, suspensão condicional do processo, em caso de uma condenação, substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade. Ou seja, provavelmente, se for réu primário, o réu não será preso. Tá, gente? Então, era o que eu tinha para falar, era isso, sobre o crime de ameaça. Eu espero ter tirado a dúvida de alguns. E sempre, que Deus nos abençoe. Um grande abraço.